Uma trajetória de 15 anos que quase tirou a vida da dona Leny. O diagnóstico do câncer de colo de útero foi o momento mais difícil para quem morava em uma cidade pequena e sem muitos recursos de saúde. A gente está bonzinho, trabalhando e tal, e de repente saber que está com câncer é muito comovente, a gente fica muito triste, muito abalado, passei por muita situação triste. Meus filhos eram pequenos na época, pensei que ia morrer. Leny descobriu a doença no exame de rotina durante um mutirão de saúde em Igarapé do Meio, cidade do interior do Maranhão. Como ela, a maioria dos pacientes que chegam a este hospital tem o mesmo problema de saúde. Aqui no Hospital Aldenorabelo, que é referência no combate ao câncer, a cada três pacientes que dão entrada, pelo menos dois, tem câncer de colo de útero. A doença também é a principal causa de morte entre mulheres no Maranhão. Especialistas justificam os índices alarmantes com a falta de acesso à rede de assistência a mulheres. O câncer de colo de útero é um câncer muito fácil de ser prevenido através do exame preventivo, que é o exame ginecológico, o exame de Papa Nicolau. Como a gente tem um déficit na nossa rede de atenção primária, na atenção básica, e as nossas mulheres acabam não realizando esse exame de forma rotineira, ele acaba ainda sendo uma doença muito comum. Pelo menos 890 casos estão previstos para 2020 no Maranhão, de acordo com o Instituto do Câncer. O maior fator de risco ainda é a falta de proteção durante as relações sexuais. A quantidade de parceiros ao longo da vida também pode contribuir para o desenvolvimento da doença. A vacina contra o HPV que hoje existe, ela seria capaz de prevenir mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero, simplesmente se a gente vacinasse todas as nossas meninas e os nossos meninos que estão na faixa etária correta para serem vacinados de forma gratuita pelo Ministério da Saúde. A campanha Março Lilás é voltada para o combate ao câncer de colo de útero. Este ano, o Hospital Aldenora Belo vai realizar ações itinerantes em comunidades carentes, levando o exame preventivo para as mulheres.